Olá, o Roda de Conversa desta terça-feira vai dar sequência no projeto que iniciou juntamente com a EMATER para valorizar as agroindústrias lideradas por mulheres. Em um outro momento tivemos a oportunidade de conferir e conhecer a propriedade da senhora Silvana Endres com a sua cantina privato, a fabricação de vinhos. E hoje vamos conhecer a agroindústria Sabor Caseiro e conversar um pouco com a senhora Lidiane Trevisan ela que vai contar tudo sobre a sua fabricação aí de pães e massas. E também conhecer a senhora Marli Ferreira que tem uma agroindústria de queijos, é a agroindústria Ferreira. Então, vem comigo que a gente vai conhecer essas propriedades e saber um pouco mais sobre essas grandes mulheres suas inspirações e suas potencialidades. Amanhã, bem de manhã, vou sair caminhando ao léu Só vou seguir na direção de uma estrela que eu vi no céu Pra quê? Não desistam de lutar pelos seus sonhos, porque o lugar da mulher não é na cozinha, não é aqui, não é ali. E é onde ela quiser, aonde ela quiser e tiver força de vontade e determinação pra lutar e ir em busca do que quer. Meu nome é Lidiane Tosine Trevisan Eu moro na comunidade de São Judas, Lagoa Vermelha Sou proprietária da agroindústria Sabor Caseiro Da onde surgiu essa tua vontade? Na verdade, eu diria assim que é de família mesmo É porque a minha mãe, ela tem uma padaria em Ibiraiaras E eu sempre gostei, ela sempre gostou e eu também sempre gostei e sempre quis seguir ela Só que logo que eu casei eu já tinha essa vontade Mas daí uma que eu não sabia, não tinha carteira de motorista, não sabia dirigir E não tinha, não que não tivesse muito apoio, mas é que, ai, era difícil no começo Daí se tu não sabe dirigir, tu depende do marido pra tudo, né? Pra ele te levar e daí ele não pode, a gente não tem só esse trabalho Tem outros meios de sobrevivência aqui E daí eu fui esperando, esperando Daí quando eu tirei a carteira eu já comecei a tentar pensar nessa ideia Mas daí eu não tinha como começar, não tinha muito clientela, assim Daí começou quando o meu filho estudava no agrícola que ele teve que ficar interno lá Aí ele foi, ele primeiro, no primeiro ano ele trabalhou, ele estudou Ele ia e voltava, tinha o transporte Depois ele teve que ficar interno, sabe, piazada mimada Que era a minha comida da mãe E daí reclamo e reclamo Aí ele começou a pedir pra mim fazer pizza Pra ele levar Pra ele comer Daí ficava mais fácil, levava e esquentava e comia lá Aí eu comecei a fazer as pizzas Eu pedia pra minha mãe fazer os discos Porque eu não tinha o forno E daí eu só rocheava Ela me ensinou como é que fazia, eu só rocheava E daí apiazada do colégio Viram as pizzas e começaram a pedir Pra ele se eu não vendia E foi aí que começou Eu comecei vendendo as pizzas Daí Ele, às vezes, levava cuca Daí começaram a pedir cuca E daí eu comecei a fazer cuca Pra levar Daí como na segunda eu tinha que levar E ele no agrícola Ir na cesta e buscar Eu fazia e levava E daí já vendia pras professoras lá também E daí assim foi indo Daí eu comecei As professoras Uma falou pra outra Ia falando em Lago Daí uma pessoa ia falando pra outra E uma ia pra outra E assim vai E eu ter bastante amizade Eu me lembro que o primeiro lugar em Lago Que eu oferecia as pizzas Foi na farmácia Cacique Que daí eu A gente se dá bem com a cuca lá E aí eu cheguei e falei pra ela Digo, posso? Ofereci ali pra tuas funcionárias E ali que eu comecei a vender E daí uma De boca em boca Uma vai falando pra outra E pra outra E pra outra E hoje, graças a Deus Eu não tô mais vencendo Quantos clientes em média Você atende por semana? A mais de 100 Bem mais Eu acho que 150 Mais ou menos E dá conta sozinha Ou tem alguém que te ajuda? Não, na verdade Assim, eu não vou dizer Sozinha Sozinha Tem minha sogra Que quando ela pode Ela me dá uma mão Mas também eu não posso Me aproveitar dela Porque a idade dela Já é avançada Já tem 75 anos E os meus guris Na medida do possível Quando eles podem Me dar uma mão Mas não é muita coisa Também Porque eles também Têm a lavoura Mas sempre me ajudam Nem que seja Embalar um produto Carregar as coisas Outro vai junto comigo Pra fazer as entregas E assim vai O marido quando pode Mas ele muito pouco também Mas hoje assim Você falando a tua história De quando você começou Que tava insegura Primeiro Porque não tinha a carteira Depois conquistou a carteira Depois Aquela insegurança Pra quem que eu vou vender? E hoje você tem a tua carteira Tem Mais de 100 clientes Uma média de 150 pessoas Que você atende toda semana Praticamente faz tudo isso sozinha É realmente uma vitoriosa Pode-se dizer Que você alcançou Todos os teus objetivos E foi ainda além Ah, com certeza Eu me considero vitoriosa Porque E assim A gente tem que ter Muita garra E vontade E amor no que faz Porque se tu não gostar Do que tu faz Não adianta Não sai Não vai Ainda mais na comida, né? Tu tem que gostar Pra ficar bem Feitas as coisas Pra ficar boa a comida Com tudo que é feito Com amor Tu não considera Nem trabalho, né? Pra mim Eu nem tô trabalhando Eu tô estranha Quando eu tô sentada Que tô muito parada Daí sim Daí parece que eu tô ruim E além da pizza Da cuca que você comentou Quais os outros produtos Que você também produz? Eu faço daí Pão Pão caseiro Pão De cachorro quente Pão fatiado O pão integral Daí na área das massas Todo tipo de De massa Assim Macarrão Espaguete Talharim Lasanha De frango De carne De brócolis Tortei Faço as esfirras De frango Faço Negamaluca Também Bolo de chocolate O pessoal gosta Bastante Também Alguns salgadinhos Alguma coisa Assim Esse não é sempre E as bolachas Você vai uma vez Por semana A Lagoa Vermelha Pra fazer as entregas Mas funciona assim Eu tava indo toda semana Até o fim do ano agora Só que eu não tava mais vencendo Em toda semana Porque na verdade Eu perco um dia inteiro Da semana Só pra fazer as entregas E daí eu não tava mais vencendo Porque aumentou muito A minha clientela Aí eu comecei A ir cada 15 dias Só que Tá Puxado também Mas Mas ainda Daí agora Me sobra um pouquinho Mais de tempo Porque daí eu vou fazendo As coisas devagarinho Com mais calma Tenho 15 dias Assim pra mim Me preparar Até Pra levar Como está aumentando A produtividade Quando vê Você já vai ter que pensar Em ter um ajudante Em ter alguém Que faça essas tele-entregas Pra você Em realmente Essa agroindústria aí Tá gerando até Quem sabe emprego Por que não? Não é mesmo? É verdade Que futuramente Quem sabe Só que Prazer entrega Eu gosto de Eu fazer Tem que bater Aquele papinho Com o povo Tem que Saber o que Que estão achando Ter um feedback Dar um Ombro amigo Se for preciso Pra Porque sempre A gente Às vezes Tá com problema E eu Além de cliente São todas Amigas Ou amigos Eu tenho Bastante clientes Mas eu considero Todo mundo Meus amigos Mesmo Até quando A gente Às vezes A gente Acontece de ficar Doente Ligam pra saber E coisa Isso é muito Gratificante Ou até As pessoas De mais De idade Que não Tem WhatsApp Quando a gente Quando eu Chego em Lagoa Que se eu Atraso um Pouco Elas Já me Ligam Meu Deus O que Que aconteceu Que você Se atrasou Você não Tá bem Você não Vem Hoje Então Isso é Bem Gratificante Então Acima de Tudo Você percebe Que O mais Valioso De tudo Isso É a Relação Que se Criou Com essas Pessoas Com certeza Acima de Tudo É Amizade Esse Vínculo De amizade De carinho De amor Com o Próximo Com Certeza E qual Que é o Próximo Objetivo Ou a Próxima Receita Que virá Já tem Ideia Pode adiantar Para a gente Olha Eu ando pesquisando Uma receita nova Mas por enquanto Vou deixar Na expectativa Madness Madness Então Tá bom Vamos aguardar Ansiosos Ansiosos Vejo Alguém Seguindo Além Eu Acendo Com Meu Chapéu Pois Tanto Faz Donde Ele Vem Pode Ser Algum Menestrel Que Vá Viver Sempre Sem Ninguém Caminhos Te Levem Agora Agora nós Vamos conhecer Onde a mágica Acontece Lidiane Estamos na cozinha E você tem os fornos Para poder estar fazendo a fabricação Mostra para a gente Por gentileza Então aqui é onde Onde eu asso Os produtos O forno industrial Até agora Está crescendo Umas cucas Aqui Para a merenda Quanto tempo Leva em média Uma produção Como essa Que está aqui no forno Desde De amassar as cucas Até ela ficar pronta Vai umas Três horas Quatro Conforme O dia Está mais quente Está mais frio É variável E esse forno Aqui Ele é do Este É um armário Para deixar É um armário de crescimento Na verdade Para colocar os produtos Para crescer E aqui nós temos Uma outra máquina Lidiane Essa aqui é para fazer O que? Conta para a gente Essa aqui é para amassar O pão A cuca Para sovar Na verdade Essa só sova Só sova Para sovar A massa do pão A massa da cuca A massa dos tortéis A massa de lasanha Você falou antes Para a gente Que é em média 150 clientes Que você tem Sim E quanto que dá Isso em produtos? Em média Tu já conseguiu Sovar isso? Dá bastante Dá bastante Eu imagino Sim E em relação A essa máquina aqui É para as massas? Sim Essa é só Para fazer massa E bolacha Perfeito Só para as massas E bolacha E a gente sabe Que também Como é a alimentação Os cuidados A higiene É algo primordial Não é mesmo? Ah, com certeza Higiene Meu cuidado Em primeiro lugar Algo assim Que é fiscalização Algumas exigências Que você poderia Detalhar para a gente Em relação A esses cuidados Que tem que ser mantido? É Já no Construir O prédio Assim Da agroindústria A casa No caso A agroindústria Assim Ela tem Que ter uma distância Da rua No caso Da estrada Aqui eu queria Ter feito ela Um pouco mais Para cima Ali Para um lado E daí não deu Por causa Que era muito Perto da estrada Por causa Da poeira Daí eu tenho Um rio Aqui para baixo Uma sanga E tem que ter Também Acho que é 30 metros 30 metros Distante da sanga Então aqui Deu para encaixar Aqui Porque eu não tenho Muito espaço Ao redor da casa Perto da casa Daí não pode ser Muito perto De galpão Muito perto Da estrada Dos rios Telinha nas janelas Por causa das moscas E outros bichinhos Que possam entrar Tem que ser Detetizada A cada seis meses E daí Como eu tenho A minha agroindústria Encostada na casa Eu já detetizo tudo Aproveito Para detetizar tudo Tem que ter A parede lavável Forro Tudo lavável Ou de lajota Ou uma tinta especial Que seja bem lisa Que dê para lavar As paredes Tudo lajota No chão De preferência Clara De tom claro A cor Ou a lajota Não pode ter nada De madeira Em relação A essa madeira Foi autorizada Né? Sim Sim Porque ela é Um material Liso Né? É lavável Tem o verniz Mas as mesas Tem que ser De inox A água Tem que ser tratada Essas são Algumas Né? Das informações Que você poderia Trazer para a gente Para o pessoal Entender um pouquinho Como é que funciona Aqui a agroindústria Não é mesmo, Lidi? Isso mesmo Já faz um tempo Em que eu vivi Feitoria de um carretel Olhei em volta Então me vi Prisioneiro de um anel Não devo existir Foi bem melhor partir Perigos me esperam Abrigos Não quero Que meus pés Decidam Por mim Quer deixar algum recado Para as pessoas Que gostam do teu trabalho Como que elas podem fazer Para te procurar Quem ainda não conhece O sabor caseiro E quer então provar Como é que podem estar Te encontrando Na verdade então Eu faço as entregas A cada 15 dias Tem alguns dos meus produtos Que também se encontram Na casa do agricultor Eu tenho o whatsapp De todos os meus clientes Então na quinta-feira de noite Eu mando para todo mundo Fazer Ver o que vai precisar Para fazer o seu pedido Mas sempre levo Coisas a mais Porque Às vezes vai chegar uma visita Em cima da hora A pessoa pega uma coisa a mais Às vezes tem alguém lá E quer pegar Então sempre tem a mais E se alguém Quiser Os meus produtos Daí pelo Pelo Meu celular Que é 996-22-2819 Por whatsapp Na verdade Porque Aqui no interior Não está fácil De pegar telefone Então é mais É whatsapp mesmo Perfeito Então parabéns Primeiro pela sua coragem Obrigada E que nós tenhamos Ainda mais Mulheres Que invistam Nos seus talentos Que façam as coisas Com amor E continuem Mostrando Para tantas outras Que sim É possível E que nós Consigamos Conquistar Tantos outros Espaços Não só O da culinária Mas que você seja Uma motivação Para tantas outras mulheres Com certeza E a palavra A minha palavra É gratidão Gratidão a Deus Em primeiro lugar A minha família Pelo apoio Os meus amigos A prefeitura A ematera O sindicato A colaf A todos Que de uma maneira Ou outra Me ajudam E em especial A todos Os meus clientes Que são Amigos Acima de tudo Cada um Guardado No meu coração Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei Demais Hoje me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco Eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Vamos conversar Vamos conversar com Marli Ferreira Da Agroindústria Ferreira Ela que fabrica queijos saborosos Marli, fala um pouquinho para a gente Como é que começou a tua atividade no campo Desde a infância? Desde a infância Ajudava meu pai e minha mãe na lavoura Depois a gente casou Daí a gente começou com umas vaquinhas Tirava o leite Fazia um queijinho Daí quando ia na cidade A gente vinha Levar para vender Para comprar o rancho E daí sempre foi lidando Vendendo, vendendo Na mão Que a gente tirava o leite Daí a gente foi Aumentando as vacas Mas era vaca de campo E tudo Daí a gente Depois Achemos que teria que aumentar Daí começamos a vender o leite Tirar o leite E vender o leite Daí paramos com o queijo E vendi o leite Foi ali uns 5 anos Mas sempre eu tirando na mão Depois daí era sofrido Daí a gente colocou uma ordem Daí já começamos a investir Nas vacas Daí as vacas holandesas Só que o leite A gente achava que ele Dava, não dava muito Era mais despesa E daí Começamos a ir para o lado do queijo Daí a gente vendia um pouco de leite Fazia um queijo 2, 3 quilos Só que era trabalhoso Daí Que partimos para o lado da água indústria Ah, vamos só De dar mais com o queijo Que dar mais, né Mais renda para a propriedade Sobra mais para a gente investir Na propriedade Há quanto tempo vocês estão trabalhando Somente com o queijo? Faz 6 anos 6 anos E o investimento que vocês tiveram que fazer Para poder ter essa agroindústria Foi muito grande Vocês conseguiram fazer esse investimento A partir do próprio queijo? É, a gente Naquela época Daí a gente tinha um bom Uma boa economia Daí financiamos 80 mil A prefeitura A prefeitura até hoje Ela paga o juro A gente paga o capital Paga o juro O financiamento Pagamos 8 mil É fixo 8 mil por ano O juro é a prefeitura que paga Até pagamos a prestação Esses dias Atrás E investimos ali Do nosso Que a gente tinha uns 40 mil Naquela época 6 anos atrás, né E a prefeitura Deu um fundo perdido Também Ali naquela época O valor de 11 mil Se eu não estou enganada 11, 14 mil Que foi Que ajudou Que daí era Para investir ali, né Independente Que a gente investisse Mas tinha que apresentar As notas Que era para custo E daí foi Que a gente conseguiu Estamos pagando, né Mas Mas tá aí O sonho realizado, né Saiu realizado Era um sonho Que a gente tinha E daí Deu certo Porque eu tinha Minha filha Ela trabalhou 5 anos De empregada Lá na loja Tamoio Fez contabilidade E depois Ela achou Que era vantagem Ela voltar Me ajudar Daí ela me ajuda Hoje eu ajudo A família toda Trabalhando A família toda Tem o guri Hoje ele está Com 20 anos Já também Ajuda Eles lidam mais Com a parte das vacas Agora O Aroudo Que é meu marido Também meu esposo Também ajuda Então é É uma Um grupo Sabe assim Todos Um ajuda o outro Se um tem que sair O outro chega lá E o último investimento Foi esse pavilhão Agora, né É Depois que a gente Começou ali Na função de queijo Nós conseguimos Aumentar a casa A minha casa Era pequena Primeiro a gente Investiu na casa Investiu Fizemos uma parte Ali bem Assim que ajudou Bastante Aumentou Daí a Adila Veio Que é a minha filha Então como a minha casa Era pequena A gente tem que aumentar Ali a gente investiu Bastante Depois agora E daí Investimos também Num trator Que estamos pagando Esse daí A gente pega mais A parte É da propriedade Mas pega mais A parte da renda Uma terra Que a gente tem a renda Mas foi um investimento Que a gente fez Para ali Trabalhar com as vacas Plantar pastas Tirar uma silagem Fazer uma silagem Atualmente são quantas vacas Que vocês tem Marlene? A gente tem em torno De umas 40 Mas que está em lactação Agora é 25 Mas assim Que daí tem a seca Daí sempre Mas é em torno De umas 40 Que tem na propriedade E em relação Aos horários Às vezes as pessoas Pensam assim Ah Que é difícil Quem trabalha com vaca Quem trabalha com o leite É muito complicado Questão de horários De tratamento Com as vacas Para tirar o leite Como é que funciona O teu dia a dia? A tua rotina? Tem que ter uma rotina Seis horas A gente levanta Toma um chimarrão E tipo Seis e meia Já sai Elas já estão esperando Já estão esperando Daí a gente vai Trata elas Ordem E depois eu vou Para a função do queijo Daí a Adila Agora tem a neném Cuida a casa Mas eu que lido Com o queijo E a tarde também Chega tipo 5 horas Já estão esperando Mas a gente tem Uma rotina Ali é 5 e meia 5 horas É horário que Elas Que mandam na gente Porque elas Já vêm primeiro Inclusive Elas já estão por aqui Vamos mostrar Elas por aqui Chega o horário Elas já estão vindo Para o lado do galpão Então tem que ter Essa rotina Né Marlene Daí a gente acaba Vendo elas Estão vindo Não Está na hora De a gente Ir ordenhar elas E quanto As raças Delas Vocês trabalham Com duas raças Atualmente Aqui na propriedade Né É A holandesa E a gérsia Então seria Assim Mais Que dizem Mestiça A gente misturou Tem a holandesa E tem a gérsia Como a gente lida Com o queijo Então a gérsia Ela é Assim É vantajosa Nessa parte Ela dá mais leite O leite é É diferente Na realidade Ela produz Igual a holandesa Mas ela É o leite dela É bem mais Assim gorduroso Que dizem Ela rende mais E a gente percebe Que elas são Muito bem cuidadas Sim, a gérsia são meus mimos A gérsia são as minhas As minhas As minhas Até dos filhos A gérsia são minha Que lindo São lindas realmente Sim E quanto a alimentação Ao pasto Isso também Dá diferença Na hora do leite Não é mesmo? Ah sim A gente dá bastante mineral A ração Até se Às vezes Demora Assim Fazer entrega E falta a ração Parece que está faltando Alguma coisa para elas Parece que a gente vê Que elas não estão Assim Bem Então a ração Não é muito Mas a gente sempre Dá uma ração Ou pasto Uma silagem Inclusive deu a seca Mas elas estão bem Assim Estão muito bem Não E não faltou A silagem A gente tinha um estoque De silagem Não faltou Então elas Vêm Bem cuidadinhas Assim Que a gente percebe Tem assistência Do veterinário Ali Ele também Ajuda a gente No que precisa Então o grande diferencial Para o produto final Que é o queijo É o cuidado Desde o pasto Com as vacas Com a alimentação Para poder ter um bom produto É Para elas darem um leite bom Tem que ser bem Elas bem cuidadas Bem nutrida Bem Assim Bem cuidadinho E vamos conhecer o pavilhão Onde a gente faz a ordem Então vamos lá Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer o pavilhão Conhecer as manhas E as manhas O sabor Das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para poder Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor Das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para flore Ando devagar Porque já tive pressa Pego esse sorriso Então aqui Aqui é o pavilhão Onde acontece A ordenha Sim Antes você falou Que vocês faziam tudo Na mão Né Marlene? Sim E agora com essas É a ordenha Que se chama Sim Aqui é a parte Da ordem Facilitou muito A vida de vocês? Bastante Bastante Aqui a gente tem Não é a ordenha Lá de primeiro Mas ela Tipo O leite sai aqui Já vai direto Na agroindústria A gente não tem contato Nada Já o transferidor Conforme vai ordenhando Ele vai mandando Para lá Então é tudo mais fácil Uma vez era tudo Na mão A gente tinha que Fazer Força Bastante Agora não É tudo mais fácil E em relação A higienização Dessas ordenhas Tem que ser diário? Cada vez que ordenha Elas Duas vezes ao dia Ordenhou Tem que fazer a higienização A ordenha então É pela manhã E a tarde A gente tem O costume Duas vezes ao dia E se essa ordenha Não é feita? Ficam muitos Inchados Ubris É Corre o risco De dar mamite A mastite Que eles dizem Daí corre o risco Às vezes Tu perdeu Uma vaca boa Tratamento Daí tu tem que Entrar com tratamento Medicação Já o leite Tem que ser descartado E às vezes Corre o risco De ela nem melhorar Então é bem Bem sério É bem melindroso Assim nessa parte Bem melindroso Por isso Até da rotina Elas tem a rotina Elas pegam a rotina Tipo é cinco horas É cinco horas Se tudo demorar Uma hora já Uma vaca De produção alta Ela pode já Se começar A não pegar a rotina Dá problema De mastite Quantos litros De leite Que dá por dia? Vocês contam por dia? Por semana? Por mês? Por dia diariamente A gente está produzindo Em torno de uns Quinhentos litros Entre a manhã e a tarde E o queijo Você produz diariamente? Ou é semanalmente? É diariamente A parte do leite da manhã A gente coloca para o queijo A ordem da manhã A ordem da tarde Daí tem a filha Daí vai para a parte Do laticínio Então todos os dias Então todos os dias É a ordem E é a produção de queijo Sim Quanto tempo demora Para ficar pronto Um queijo Para poder ser vendido? Eu tenho o costume De cinco a oito dias Mas tem cliente Mas tem cliente que ele chega Hoje por exemplo Chegou uma cliente de manhã Eu quero o queijo Que tu fez ontem Tem gente que prefere sim O verdinho Então não tem assim Sabe Ele Assim para fazer Um lanche Uma torrada Assim a coisa O melhor ainda é o verdinho Tem gente que prefere sim O feito no dia Tem vários clientes Que pedem Não que a gente tem No mercado não A gente deixa mais dias Mas para a gente Que é para o lanche E tu falaste Que são Quinhentos litros De leite por dia Uma parte vai para os queijos Outra parte Então Para o laticínio Quantos queijos Que dá Nessa parte Que é separada Para os queijos Na parte da manhã Eu produzo Em torno de vinte e oito Peças Trinta Daí ela varia Novecentos gramas Um quilo E você vende Diretamente Para Para Pessoas Ou você também Está vendendo Para Mercados Para Cantinas Sim No comércio Lagoa Vermelha Já está em todos Meio que geral Em todos E daí Aqui na propriedade Tem várias pessoas Bastante cliente Que vem buscar O dia que vem Menos clientes Três, quatro Tu viu agora Chegou um cliente Sim De manhã Vem um Então tem dias Que vem quatro Cinco Tem dias Que vem um Varia Mas vem bastante Levar direto daqui E para você Como você se sente Tu falaste no início Da entrevista Que desde a infância Você já trabalhava No campo Já ajudava seus pais Depois se casou Hoje tem os seus filhos Que te ajudam Como é que você se sente Sendo uma mulher Juntamente com a tua família Juntamente com a tua família Com o teu esposo Todo mundo unido Trabalhando na agroindústria Ai eu me sinto muito feliz Porque nem sempre a gente consegue ter os filhos ao redor da gente Então a minha filha como ela foi e voltou para mim Não tenho palavras assim para dizer sabe Para mim é uma felicidade imensa Porque a gente vê tantas pessoas saindo do campo E poder perceber Que a sua família está no campo E está fazendo investimentos no campo E está dando certo É maravilhoso né A gente percebe que realmente O campo tem a sua lucratividade Tem o seu valor E a gente vê isso na nossa mesa todos os dias É A gente se sente feliz né Porque a gente se criou Nessa Nos sítios Aquele Gosta né A gente trabalha Que nem eu digo Ah trabalhar é bom É ainda mais que a gente gosta né Tu está dentro de casa Saiu lidar com as vacas Tu está bem Está feliz Muito obrigada Marli Parabéns Por ser essa pessoa batalhadora Com sorriso no rosto E por fabricar juntamente com a tua família Esses queijos deliciosos Que a gente tem oportunidade de saborear Muito obrigada Eu que agradeço vocês pela visita E fico muito agradecida Por a visita de vocês Por vir na minha propriedade Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto